A enfermidade emocional é, nessa geração, a maior queixa. Praticamente, todo adolescente se queixa, em algum momento, de alguma enfermidade emocional. O que é enfermidade emocional? Nós temos dois termos muito usados, enfermidade mental e enfermidade emocional. Nós resolvemos utilizar esses termos da seguinte forma. Quando um médico diagnostica, portanto, um psiquiatra, e às vezes a gente até aceita que o psicólogo diagnostique, mesmo sendo médico, a gente, então, vai dizer que é uma enfermidade mental. Se ela é diagnosticável, se ela, inclusive, tem uma razão exógena, uma razão que é perceptível, não é um mistério, porque a pessoa está deprimida, não é? Então, isso vai ser uma doença mental. Se, porém, a gente está falando de uma doença que a própria pessoa diagnostica, ou seja, se ela mesmo diz, eu não estou bem, eu não estou legal, qualquer conselheiro, qualquer pessoa tem que aceitar. A pessoa está dizendo que não está legal, você não vai dizer, não, você está legal. Sim, não estou, está, fala que está. Ou que nem o pessoal aí da prosperidade, se profetiza que você está bem, não é? Você não está, eu estou triste, eu estou acabado, estou, não é? Estou num... Estou numa posse, não é? Você está bem. Repete 35 vezes, não é? Então, você não pode fazer isso. A doença emocional, ela... Quem tem que dizer que está enfermo emocionalmente é a própria pessoa. Não importa o que você vê. Se ela está desconfortável, se ela não está se sentindo bem, se ela diz que ela está mal, então você vai precisar trabalhar essa questão do estar mal dela. Então, a gente vem trabalhando fortemente. Eu tenho também no YouTube da nossa editora, Editora Salva Vidas, tudo junto, bota lá no YouTube, ele vai mostrar para você nosso canal. Tem lá duas playlists lá. Uma de teologia bíblica, que são palestras que eu tenho dado sobre teologia bíblica, e uma que chama Crer e Ser, que é justamente sobre saúde emocional. Lá, eu tenho discutido vários temas da psicologia, eu apresento o tema da psicologia, explico como esse tema funciona na psicologia, o que a psicologia diz sobre aquele assunto, e aí, então, eu inicio falando sobre o que a Bíblia diz sobre aquele assunto, o que a Palavra de Deus vai... Invariavelmente, ou quase sempre, a Bíblia diz sobre os temas da psicologia de uma maneira diferente, pelo que a gente costuma dizer que existe uma psicologia bíblica, ou seja, o que a Bíblia diz sobre aquele determinado tema. Então, nós estamos examinando lá diferentes enfermidades emocionais e mentais, diferentes conceitos da psicologia, tem uma palestra muito interessante que eu recomendo sobre metodologia, todo psicólogo que vai tratar de alguém tem que ter uma metodologia, uma linha de trabalho. Então, eu tenho uma palestra que eu estou mostrando uma metodologia bíblica de trabalho, então, eu sempre estou trabalhando. Se você se interessa por um aconselhamento bíblico e deseja se aprofundar nesse tema, segue comigo, anda comigo, eu estou sempre trabalhando. Dei uma interrompida no final do ano, afinal, ninguém é de ferro, e eu tinha que preparar todo um currículo para a nossa escola de liderança, são 150 horas de currículo, então, eu parei um pouquinho em dezembro, janeiro e fevereiro. Então, eu devo retomar agora no início de março. Então, se mantém conectado, normalmente eu faço com transmissão ao vivo, e há uma possibilidade de a gente, ainda estamos estudando, de ser feito no formato de podcast esse ano, os temas, tendo sempre alguém para debater, um interlocutor para ficar mais dinâmico, mais interessante. Então, acompanhe aí, se você tem. Quem tem interesse em aconselhamento bíblico? Deixa eu ver aqui, quem gosta dessa área? Aqui, alguns, deixa eu ver, mais alguns ali, mais alguns aqui. Bom, de qualquer forma, se você é líder de adolescente ou de jovem, você tem que ser conselheiro também, não dá para escapar disso, gostando ou não gostando. Eu, quando assumi o pastorado, eu não gostava de aconselhamento, não. Não gosto de aconselhamento, mesmo tendo formação na área de psicologia, nunca gostei de clínica, nunca gostei de ficar sentado ouvindo as pessoas, porque eu não sou muito de ouvir, não sei se dá para perceber, eu sei que não dá, eu sou muito discreto, mas eu falo mais do que ouço. Então, esse negócio de aconselhamento, de ficar ouvindo a pessoa, a pessoa começava a falar, me dá um som. Então, era meio complicado. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que o aconselhamento é uma enorme, maravilhosa, fantástica ferramenta, um canal de exercício da missão. Eu identifico o aconselhamento na Grande Comissão, segundo o João, em primeiro João, no Evangelho de João, capítulo 20, quando ele fala da Grande Comissão, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a voz, ele traz esse ministério paraclítico, usando a palavra grega, que normalmente é utilizada para esse vem cá, vamos conversar, esse falar de perto, esse falar junto, esse falar íntimo, que é o aconselhamento. Então, a gente tem procurado instrumentalizar hoje a igreja para que ela utilize o aconselhamento como ferramenta da evangelização. Ok? Muito bem. Se esperar acomodar o pessoal aqui, que tem três, quatro assentos, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. E a casa se encheu, né? Já tem... Agora... Já ultrapassamos nossa meta. A gente fez uma meta baixa, que era para poder dar atenção individualizada para vocês, para poder estar mais próximos, para garantir um melhor aprendizado. Espero que vocês possam aproveitar bem. E vamos para a palavra de Deus. Eu já disse para vocês qual é o texto que a gente vai examinar hoje, mas posso convidar você para a passagem específica. Nós vamos trabalhar em cima de Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42. Deixa eu terminar a introdução. Eu comecei a falar dessa introdução. A tristeza, então, eu já disse, é um sentimento comum do ser humano. Todo mundo fica triste por alguma coisa. Então, qual é a novidade na depressão? Normalmente, a depressão passa a ser vista, reconhecida, é uma enfermidade, passa a ser reconhecida a partir de duas condições. Primeiro, quando ela é muito profunda, muito intensa. Então, essa intensidade define a depressão. Segundo, pela duração dela. Quanto mais ela se prolonga, mais, então, caracteriza-se uma enfermidade. Então, se a pessoa sofre uma tristeza tão grande que ela nem consegue trabalhar, nem consegue produzir, e se essa tristeza demora muito tempo, então, nós dizemos que ela está deprimida. Basicamente, a depressão é uma tristeza profunda e longa. E também, então, o impedimento das atividades rotineiras. Ou seja, quando essa depressão, essa tristeza, começa a impedir até mesmo a pessoa de fazer coisas simples, como tomar banho, como comer, ou como cuidar da disciplina, inclusive da alimentação e tal. Então, a gente vai reconhecer isso. E nós... A depressão está classificada como um transtorno de humor. Então, um transtorno de humor, um transtorno do seu comportamento, do seu humor. E ela pode ser unipolar ou bipolar. Todo mundo já ouviu falar bipolar. Tem gente que até usa isso para ofender os outros. Você parece que é bipolar. Então, caiu na boca do povo esse termo. Ela pode ser unipolar quando é só tristeza, quando a pessoa fica só para baixo. Ou pode ser bipolar quando a pessoa alterna entre tristeza e euforia, mania. Então, a pessoa é maníaco-depressiva. Então, esse é o transtorno bipolar. Tem hora que ela está... E tal... Vamos abraçar o mundo todo. Vou fazer, vou realizar. Super eufórica. E tem um momento que ela está... Ó a vida. Ó... Bem para baixo. Ó a dor. Então, esse é o transtorno bipolar. Ela tem uma incidência no mundo todo de 6% a 20%. E no Brasil, ela está na faixa mais alta. Ou seja, os brasileiros são mais frequentemente deprimidos do que em muitos outros países. As mulheres são mais sujeitas à depressão do que os homens. A gente vê isso na adolescência. As meninas tendem mais à enfermidade emocional e à depressão. Por exemplo, os meninos tendem mais à enfermidade mental. A raiva, a fúria, a descontrolada e outros tipos de enfermidades. E os jovens se queixam hoje mais de enfermidade emocional e de depressão principalmente do que em qualquer outra geração. Portanto, quem tem aí, nasceu de 96 para cá, se queixa mais frequentemente de depressão do que as gerações anteriores. Muita gente vai... E nossa própria pesquisa, uma pesquisa que a AMI realizou em parceria com a Organização Internacional em 20 países do mundo. Nós coordenamos a pesquisa em Portugal e no Brasil. Essa pesquisa demonstrou essa presença da depressão entre os evangélicos igual à fora da igreja. Ou seja, os crentes jovens são tão deprimidos dentro da igreja quanto fora da igreja. Então, a igreja não está conseguindo fazer diferença nessa área. E eu poderia falar umas duas ou três horas sobre os porquês, as causas, as razões dessa não diferença. Mas nós não vamos fazer isso hoje. Você tem como sintomas emocionais tristeza, perda de prazer, pensamentos suicidas, sintomas cognitivos do aprendizado, visão negativa de si mesmo, desesperança, diminuída concentração e memória, confusão mental, sintomas motivacionais, passividade, falta de iniciativa e insistência em uma única atividade, um comportamento meio obsessivo. Sintomas físicos, alteração do apetite e sono, fadiga, aumento de doenças e de dores. As doenças e dores eventuais se tornam mais significativas. Existem, na psicologia, três linhas de entendimento da depressão. A primeira linha é biológica, quando se suspeita que a depressão esteja relacionada a algum problema do cérebro, particularmente aos neurotransmissores, dopamina, serotonina, norepinefrina. Então, esses neurotransmissores, havendo um problema neles, poderia ser a causa disso. Mas não há uma conclusão. Principalmente porque ninguém até agora conseguiu definir se a depressão afeta os neurotransmissores, afeta o cérebro, ou se o cérebro causa a depressão. O cérebro doente causa a depressão, ou é a depressão que deixa o cérebro doente, ou que há uma boa base para definir isso. No caso, ainda biológico, você teria genética. E aí, essa questão da genética é difícil. Não da genética, mas do aspecto biológico. Você teria a questão genética e a questão comportamental. Então, a depressão é causada, depressão biológica é causada por causa do ambiente onde você vive, que é muito estressante, e aí você fica deprimido. E isso afeta o seu organismo? Ou é o contrário? O seu organismo é que afeta o seu emocional? Cognitiva. Cognitiva. Ou seja, seus aprendizados. Aquilo que você acredita, aquilo que você pensa. Se você tem pensamentos negativos, se você tem um enfoque na sua vida negativo, então isso te deixa deprimido. Ou é a depressão que deixa você com uma visão negativa da vida. Também é difícil o aspecto cognitivo dizer que é uma coisa ou outra. Mas também os teóricos da área vão discutir se a depressão é causada por pensamentos negativos, por exemplo, supergeneralização, abstração seletiva, e outras formas meio complicadas de pensar. São elas que causam a depressão? Ou a depressão tem outra razão e aí causa estas formas meio esdrúxulas aqui de pensar? E, finalmente, os interpessoais. Vamos dizer que uma pessoa é extremamente insegura, de relacionamento difícil, e aí as pessoas se afastam dela e tiram dela o suporte emocional. E aí ela, então, se torna deprimida. Então, as pessoas se afastam de alguém e aí ela fica deprimida? Ou ela fica deprimida e aí afasta as pessoas? É difícil definir uma coisa ou outra, então também é difícil identificar se a causa da depressão é interpessoal ou não. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então, a passagem de Marcos, capítulo 14, versículo 32 a 42. Vamos ver isso. Então, foram para o lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele àquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nem por uma hora, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. E quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e eles não sabiam o que lhe dizer. E voltando pela terceira vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se. E vamos. Aí vem aquele que me trai. Primeira pergunta que eu quero fazer com vocês para esse texto, é como é que Jesus estava emocionalmente, e o que ele fez, nessa situação em que ele sabia que seria traído, abandonado, insultado, caloniado, torturado e assassinado. Se você soubesse que o que te espera nas próximas horas é ser traído, abandonado, insultado, caloniado, torturado e assassinado, você acha que ficaria deprimido? O Jesus ficou. Ficou com uma tristeza tão grande, mas tão grande, tão grande, que ele queria morrer antes de morrer. Já estava entregando os pontos. Essa tristeza profunda. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele àquela hora. Então, a citação emocional de Jesus é de profunda tristeza. É de uma tristeza extrema. O texto bíblico usa palavras para falar dessa tristeza extrema. Uma tristeza muito grande. Lucas acrescenta que a tristeza de Jesus era tão grande que ele transpirava gotas de sangue. Acrescentando, então, um sintoma psicossomático aqui. Ou seja, há uma somatização, uma transferência dessa dor até para o corpo. Alguns vão explicar que a pressão de Jesus aumentou, que vasos começaram a se estourar embaixo da pele dele. E aí, por causa disso, então, ele suou gotas de sangue. E aí nós temos quatro coisas que Jesus tinha na vida dele. Que serviram de alicerce, serviram de base. Normalmente, você vai ver o adolescente que está em tristeza prolongada, em sofrimento emocional. Outros sofrimentos também emocionais prolongados. Eles provavelmente, quase com certeza, não têm esses quatro elementos prévios aqui. Esses quatro elementos que servem de base para Jesus. Primeiro, o ambiente. quando Jesus foi enfrentar essa tristeza, ele escolheu ir para o Getsemane. E Getsemane, hoje, para a gente, é sinônimo de lugar de sofrimento, porque Jesus sofreu lá. Mas, para Jesus, não é um lugar de sofrimento. O texto bíblico diz como ele costumava orar. Era um lugar comum de oração. Imagina um lugar fresco, um lugar gostoso, confortável. A Palestina não é um lugar muito semiárido, é muito semelhante daqui de Campina Grande para frente, para o interior. Estamos falando do semiárido. Não é um lugar muito confortável. Mas, ali, no meio das oliveiras, não tem árvore muito grande no semiárido palestino. Você praticamente não tem árvore. Mas, naquele jardim de oliveiras, as oliveiras forneciam uma sombra que deixavam aquele lugar gostoso. Ali também era prensado o azeite. Portanto, era um lugar ali, de alguma forma, agradável em termos de perfume, em termos de um lugar onde as pessoas puderam ali sentar e conversar. Jesus vai para um ambiente agradável. E ter um ambiente ao qual você pode ir para se recuperar, ao qual você pode ir para se restaurar, é extremamente importante. E muitos adolescentes não têm esse ambiente. Ele vai para a escola, está sofrendo bullying na escola. Ele vai para casa, tem um pai violento, tem uma mãe omissa. E o pior de tudo, ele chega na igreja e ainda sofre descaso, desprezo, exclusão. Como é que ele vai se recuperar? A igreja precisa ser um porto seguro. A igreja precisa ser um jardim. A igreja precisa ser um lugar ensombrado, precisa ser um lugar de clima ameno, precisa ser um lugar onde a pessoa passe tempo. Primeiro pastorado que assumi, eu já trabalhei rapidamente no sentido de criar uma igreja 24 por 7. Era uma igreja onde a pessoa, em qualquer hora, em qualquer momento, ela possa se refugiar ali. E nós criamos uma área de lazer na igreja para que as pessoas pudessem ir para a igreja e ficar lá. E pudessem ir para a igreja e estar lá. E quantos adolescentes de famílias problemáticas, de famílias complicadas, eles encontraram na nossa igreja um lugar de descanso. Um lugar onde eles podiam se recuperar, se restaurar. restaurar. Então, Jesus não é por acaso. Ele, sabendo que vai enfrentar, ele já vinha profetizando nos meses anteriores. Eu vou para Jerusalém, eu vou ser perseguido, vou ser preso, eu vou sofrer em Jerusalém. Ele escolhe ir para o jardim do Getsemane para ter um tempo de restauração que desse a ele a força necessária para enfrentar todos os problemas que ele teria que enfrentar. Então, como líder, o primeiro elemento que você precisa verificar se o seu adolescente tem e se ele não tiver, você precisa ajudá-lo a suprir. É um ambiente onde ele possa se restaurar, um ambiente onde ele possa superar as dificuldades. O segundo elemento é a oração. Jesus sabia orar. Jesus costumava orar. Jesus tinha disciplina da oração. E a oração é poderosa. Agora você vê, na situação de Malco lá e a situação toda que conflitou depois que chegaram as pessoas para prender Jesus, Jesus disse, olha, se eu quisesse, eu poderia chamar uma legião de anjos. Um anjo só no Antigo Testamento matou 185 mil inimigos de uma vez. você multiplica seis, você pega uma legião e vai multiplicar essa legião, uma legião com 85 mil. De repente, fugiu o número de soldados de uma legião. Enfim, eu acho que uma legião é L, deve ser 5 mil, provavelmente. Você tem, e eu estou fazendo por baixo, porque se for é mais, mas se não me engano 5 mil. 5 mil vezes 5 mil anjos em cada legião. E Jesus podia convocar esse número todo de legião. Uma vez eu fiz essa conta, dava para destruir a terra inteira daquele tempo, umas 30 e tantas vezes. Jesus podia fazer qualquer coisa. 5 mil? Jesus podia fazer 12 legiões, então, são 60 mil anjos. 60 mil vezes 185 mil, quanto dá? 60 mil vezes 185 mil. deu 11 trilhões. É por aí, alguma coisa terrível aí. Ele tinha o poder. Além disso, Jesus é quem criou todas as coisas. Jesus podia fazer os cegos ver, Jesus podia fazer paralítico andar, Jesus podia curar leproso, Jesus podia fazer andar sobre as águas, Jesus tinha poder sobre o vento, Jesus tinha poder sobre sobre o mar e ele escolheu orar. Então, Jesus não escolheu orar como última coisa. Normalmente, o crente diz assim, não consigo mais fazer nada, agora eu vou orar. É a última opção. É aquela opção que eu não acredito muito. Tem alguém que diz uma frase tão ímpia, tão ímpia, que eu não sei se essa pessoa vai entrar no céu, não. Ele diz que a gente deve orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Não é isso que a Bíblia diz, não. Você deve orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse dele também. Ele disse, sem mim, nada podei fazer. Mas essa é a mentalidade das pessoas. Outra frase ímpia, que eu acho que quem diz isso vai para o inferno, não é? Tomara que ninguém aqui tenha dito uma besteira dessa. Diz assim, que você, não adianta ficar só orando, você tem que fazer alguma coisa. Irmão, orar já é fazer tudo que precisa fazer. O outro disse, olha, irmão, veio dizer para mim, não, irmão, seu irmão está enganado, que a palavra oração tem a parte de or e a parte de ação. Que besteira. Mas será que o seu adolescente sabe orar? Será que ele percebe o valor da oração? Você, se ele não sabe, você vai ter que ensinar. O pior é quando nem o líder não sabe orar. Eu, para ser sincero, estou descobrindo oração ainda. Ainda estou aprendendo o valor da oração. Há uns três, quatro anos atrás, eu reuni todos os missionários da minha equipe e nós estudamos, fizemos um retiro e nós estudamos um livro do Philip Yancey, Oração, o Refúgio da Alma. Ele não é ali o teólogo mais conservador, o pastor mais conservador, a teologia mais conservadora, mas o livro é altamente estimulante, porque ele mostra que há diferentes maneiras de orar. E lendo a Bíblia, você percebe diferentes modos, diferentes maneiras de orar. A oração é poderosa e ela é um elemento da cura. Jesus enfrenta a tristeza dele com oração. Se minha alma está triste, fica aqui que eu vou ali passar no psicólogo. Foi isso que Jesus disse? Fica aqui que eu vou ali tomar um calmante, um antir um ansiolítico. Fica aqui que eu vou tomar um remedinho ali, tarja preta. Foi isso que Jesus falou? Não, fica aqui que eu vou orar. A oração é um elemento poderoso da saúde emocional. Então, parte do aconselhamento bíblico vai ser conduzir a pessoa a oração. Não só para a depressão, mas em muitos outros problemas emocionais você vai encontrar na oração um remédio extremamente importante. Ser capaz de parar e orar, orar continuamente. Jesus orou continuamente, orou insistentemente. Então, isso é bastante importante. Além disso, você vê Jesus trazendo os seus amigos para dentro. A pessoa normalmente fica deprimida não quer falar com ninguém. Fala que eu não estou. Se tranca no quarto e não quer falar com ninguém. Aqui no Elias e outros meus livros sobre esgotamento eu falo muito sobre isso. Um dos estágios do esgotamento é a aversão às pessoas. Não quero falar com ninguém. A quebra dos vínculos. Elias vai quebrando vínculo com todo mundo. Vai descendo, descendo. Quando chega em Berceba o adolescente que estava com ele o último vínculo ainda tirou um moleque de casa na esperança de fazer carreira com o profeta aí sai seguindo logo o profeta deprimido acabado esgotado aí chega e percebe deixa o menino sozinho se fica aí tirou o menino lá do outro país atravessou a fronteira veio lá para ajudar e deixou o menino rompeu todos os vínculos e uma das coisas que Deus faz na recuperação de Elias é justamente a restauração do vínculo vai procurar Eliseu estabelece o relacionamento agora principalmente com uma pessoa mais jovem apóstolo Paulo entendia bem disso era muito sujeito a crises emocionais e dificuldades emocionais mas ele encontrou um menino de 15 anos para andar junto com ele e ele disse que tinha sempre que se lembrava de Timóteo se lembrava com muita esperança se fazia bem para ele se lembrar de Timóteo de ver a continuidade de ver o segmento de ver a continuação do seu ministério na vida de Timóteo se fazia bem para ele então é importante nós nos relacionarmos com pessoas que podem nos abençoar que podem nos ajudar e o senhor não somente levou com ele seus discípulos como insistiu que esses discípulos estivessem junto com ele ah mas Jesus só era sozinho bom Jesus estava orando tão longe que os discípulos ouviram todas as três horas de oração de Jesus e registraram na evangelha Jesus estava orando assim e escreveram lá quer dizer que Jesus estava orando logo ali há um passo de ouvir e ele diz fiquem aqui comigo e fiquem acordados não é ou seja Jesus quer a companhia de pessoas que vão ajudá-lo será que seu adolescente tem um grupo de pessoas de amigos que podem estar junto com ele no momento de dificuldade emocional de enfermidade emocional um grupo que ora junto um grupo que abraça um grupo que está presente um grupo que fica acordado especialmente um que fica acordado que os de Jesus precisava ficar chacoalhando lá para ficar acordado cada hora Jesus ia lá dar um chacoalhão quero que fique acordado fica comigo então esse relacionamento os relacionamentos de boa qualidade são o nosso terceiro elemento de saúde emocional terceiro elemento de cura emocional de Jesus aqui são todos elementos prévios você percebe aqui que são elementos que Jesus já tinha ele já tinha o hábito de oração ele já tinha um lugar de refúgio não é a primeira vez que ele vai no Getsemane ele já tinha o hábito de estar ali ele já tinha o hábito de orar ele já tinha os relacionamentos e em quarto lugar ele tinha uma percepção espiritual ele via as coisas do ponto de vista espiritual indo um pouco mais adiante prostrou-se e orava para que se possível fosse afastada dele aquela hora então ele tinha uma percepção do que ele estava passando de qual era o momento da vida dele de por que havia vindo aquele sentimento aquela tristeza de por que razão é que ele estava passando por aquela situação ter uma percepção espiritual um dos maiores problemas que torna a depressão mais difícil de ser tratada é porque a maior parte das depressões mais difíceis são endógenas 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 é um termo técnico que a gente diz que a causa é uma causa interior inacessível ou seja as pessoas que estão em volta não conseguem entender qual é a razão dessa depressão é meio misteriosa e aí é preciso que você tenha uma percepção espiritual que você tenha uma explicação divina bíblica uma explicação de Deus acerca do que você está passando você precisa ter uma cosmovisão clara do porquê o sofrimento vem você precisa ter um entendimento claro do sofrimento para que você seja capaz de vivenciar eu tenho sempre falado muito sobre a questão do luto no meio evangélico porque eu sou de uma época onde 50 anos atrás eu com 7 anos costumava brincar de pega-pega no velório dos irmãos da igreja então os irmãos da igreja estavam lá deitados no caixão e todo mundo em volta cantando os cânticos a noite inteira cantando alegremente a viúva cantando os filhos cantando e as crianças brincando de pega-pega embaixo do caixão né porque nós tínhamos uma outra fé uma outra percepção acerca da morte agora recentemente alguém colocou na internet o testemunho de um menino cristão ser cristão na turquia é muito raro não são muitos os cristãos mas um menino cristão falando no velório no enterro da mãe e do pai que morreram agora no terremoto a semana anterior e ele dizendo meus pais estão num lugar melhor e logo eu vou encontrá-los um dia eu vou vê-los novamente e consolando todas as outras pessoas esse menino tem uma percepção eternal tem uma percepção espiritual tem um entendimento espiritual do momento que ele está passando e isso ajuda a enfrentar essa tristeza mas hoje eu vou no enterro dos crentes e a viúva está se descabelando e dizendo por que isso foi acontecer e está todo mundo amargurado por que senhor tu fizestes isso por que tu tirastes ele e deixastes o bandido deixastes o assassino deixastes o político corrupto e aqui está o nosso irmão tão bonzinho tão santinho que morreu não tem visão eternal nem para chegar na esquina está vendo um paredão do fim da vida para um crente assim o véu não se rasgou ele não consegue enxergar além do véu ele não tem uma perspectiva eternal ele tem uma perspectiva materialista uma perspectiva mundana uma perspectiva secular se o adolescente não tem uma perspectiva eternal ele vai continuar sofrendo com depressão ele precisa conseguir enxergar esse mundo com uma perspectiva eternal essas quatro coisas são coisas prévias que você tem que ter antes de começar antes de entrar numa situação de tristeza são coisas que você tem que ter você tem que ter um ambiente bom e eu oro que a sua igreja seja assim seja um jardim de oliveiras maravilhoso onde as pessoas possam se refugiar do calor do tempo das dificuldades das intempéries eu oro para que a sua igreja as pessoas pratiquem a oração exercitem a oração descubram a oração oro para que tenham bons amigos sejam companheiros sejam em Cristo sejam ligados e que tenham uma visão eternal que tenham uma perspectiva eterna espiritual daquilo que está acontecendo amém e aí Jesus entra com a medida imediata agora isso aí é a condição ou seja Jesus não tinha nenhuma nenhuma condição mórbida a gente aprendeu agora esse termo aí na pandemia Jesus não tinha nenhuma condição mórbida ele tinha saúde então ele conseguia enfrentar melhor a enfermidade mas agora veio a enfermidade e agora ele precisa de fazer aquele tratamento mais radical mais básico mais direto mais imediato nós vamos ver que ele fez isso com a oração e há quatro elementos nessa oração que são curativos quatro elementos terapêuticos nessa oração qual foi a oração de Jesus? repita depois de mim diga assim e dizia e dizia ah está fraco gente tem 130 140 pessoas aqui e eu só estou escutando meia dúzia vai lá e dizia abapai tudo te é possível afasta de mim este cálice contudo contudo não seja o que eu quero mas o que tu queres rapidinho quatro coisas eu vou fazer o intervalo hoje como a introdução foi a mais longa eu vou fazer o intervalo no meio da pregação então vou fazer logo depois dessas quatro coisas vou chamar esse intervalo para os avisos e aí a gente continua com os quatro últimos elementos depois vamos lá primeiro a dedicação essa oração ela precisa ser uma oração de entrega ser um elemento importante e aqui a gente precisa esquecer daquela oração de pedir porque acho que quando muito a pessoa ajoelha para dizer senhor me livra dessa mentira disso nossa oração é sempre assim a gente já ajoelha já tem uma lista de coisas para pedir irmãos cada ano que passa eu estou pedindo menos para Deus eu tenho medo de pedir a Deus e ferir a soberania de Deus porque quando você pede alguma coisa para Deus você está subentendendo que Deus não sabe o que você precisa você está subentendendo que Deus não sabe o que você precisa eu me lembro de ter ouvido um pregador muito famoso dizendo você tem que especificar as coisas para Deus e eu estou chegando à conclusão que ao contrário não tem que especificar nada para Deus a oração de Jesus não começa com pedido a oração de Jesus começa com entrega a oração de Jesus começa com dedicação Abba Pai mas aonde é que eu estou vendo dedicação em Abba Pai eu quero dizer para você que aqui no ocidente a gente chama o pai pelo motivo exatamente contrário que se chama no oriente aqui no ocidente qualquer um que tem filho já sabe quando o moleque diz o menino diz ó pai já vai pedir alguma coisa e se tiver mais A quanto mais A tem é mais zero na nota que precisa se tiver ó pai aí vai pedir uns 10 mil reais mas no oriente quando eu digo você é meu pai eu estou dizendo que eu devo a você a minha vida que eu devo tudo para você quando eu digo você é meu pai eu te devo honra eu te devo a minha vida tudo que eu tenho é seu de modo que a maior humilhação que um asiático poderia passar é ser obrigado a chamar alguém de pai chamar de avô então nem se fala não é que ele tem está reconhecendo que ele está submisso dependente daquela pessoa portanto quando Jesus disse Abba Pai ele não está pedindo nada olha Jesus aqui com uma criancinha dizendo ó pai eu quero isso quero aquilo não quando ele disse ó pai quer dizer o senhor eu reconheço que o senhor é meu senhor que o senhor é de ti que eu dependo é a ti que tudo que eu tenho pertence o senhor é meu pai nós temos um senso de propriedade do pai mas o senso oriental quando eu chamo alguém de pai é que eu pertenço a ele que eu sou a sua descendência que eu existo para você quando Jesus disse Abba Pai é o contrário do que nós dizemos aqui é a entrega é a dedicação nós precisamos ouvir essa oração que se entrega ao senhor eu sou eu sou teu filho é o senhor que manda em mim é o senhor que é dono da minha vida essa dedicação cura essa dedicação sara essa dedicação transforma a nossa vida segundo adoração ele disse tudo te é possível Jesus agora elogia Deus e adoração ela tem um mistério maravilhoso eu vejo isso nos salmos principalmente de Davi ele vai falar das dificuldades ele vai falar dos problemas que ele vai enfrentando ele vai dizer senhor olha os problemas que eu estou enfrentando mas ele começa com louvor ele disse senhor lá no Egito o senhor nos libertou e o senhor nos sustentou no deserto e o senhor nos fez entrar na terra prometida e a fé vai crescendo a adoração faz a fé crescer eu vou reconhecendo a grandeza de Deus vou reconhecendo a glória de Deus e os problemas vão diminuindo e aí no final no último versículo do sal ele diz então senhor tem uns inimigos aí mas isso não é nada para o senhor acaba com eles isso não é nada para o senhor a adoração traz essa mudança da disposição e por mais difícil que seja quando uma pessoa está na depressão às vezes nem vontade de ir ao culto não tem eu tenho dito já no aconselhamento para uma pessoa que você não tem vontade de orar não, não tem vontade de orar tem vontade de ir na igreja não, não tem vontade de cantar de cantar então pior ainda só tem vontade de ficar encostado esperando o mundo acabar então tá então vamos escrever para você uma adoração e você ler a adoração e aí ele começou a ler uma adoração que eu escrevi junto depois começou a escrever a própria adoração e foi ganhando força e foi crescendo porque a adoração muda a nossa perspectiva muda o nosso entendimento muda a nossa percepção da situação então o segundo elemento na oração de Jesus é a adoração terceiro elemento na oração de Jesus é confissão confissão um dos problemas da depressão é a diferença entre o perfeitinho que a gente quer aparecer no Instagram não é? bonitinho nossas fotos todas fazendo pose e tal e a realidade de quem nós somos e essa diferença causa depressão entre outras enfermidades emocionais essa distonia né? essa ego distonia entre quem eu sou quem eu gostaria de ser quem eu projeto ser e quem efetivamente eu sou causa depressão Jesus então usa confissão ele usa confissão disse pai o que está no meu coração o que eu realmente desejo o que está passando aqui é passa de mim esse cálice tira isso eu não quero isso no fundo no fundo eu não quero isso e eu fui imaginando os discípulos escutando isso né? Jesus três horas repetindo passa de mim esse cálice e acho assim mas não era tão valente mas é a parte pelo menos eles ouviram porque escreveram aí na bíblia né? então alguma coisa eles ouviram sim mas não Jesus não era tão valente não é? Jesus não era tão poderoso por que que agora está pedindo para passar dele esse cálice? mas Jesus corajosamente usou a confissão confissão é dizer não quer dizer se entregar aquilo não quer dizer que eu vou fazer aquilo que minha carne deseja não quer dizer que eu vou fazer aquilo que eu quero mas é admitir quem efetivamente eu sou nesse momento o que efetivamente eu quero para que eu possa então lidar com essa questão não quer dizer que tudo que eu quero está certo não quer dizer que aquilo que eu quero é a vontade de Deus não quer dizer que aquilo que eu quero está correto mas se eu estou sentindo eu preciso confessar isso preciso ser sincero a respeito daquilo que eu sinto porque senão não tem como resolver se eu ficar mentindo para mim mesmo mentindo para os outros mentindo até para Deus como é que eu vou resolver o problema? a confissão é necessária e é um elemento de cura e o terceiro o quarto elemento de cura é a submissão todavia não seja feita a minha vontade mas a tua vontade gente amanhã é dia da gente falar sobre obediência desobediência submissão que é um tema complicadíssimo para adolescentes e jovens e deixa eu dizer para vocês irmãos eu não conheço questão mais fundamental da fé cristã do que a obediência porque o pecado original foi a desobediência assim como o pecado entrou no mundo pela desobediência do mundo de um homem de que maneira que ele é tirado? pela obediência de Jesus obediência é um termo extremamente importante e quando Jesus se submete em obediência isso também é um fator curativo se entregar a obediência a Deus parar de dar chute de recalcitrar de sacudir o julgo e se submeter completamente ao Senhor isso cura quatro elementos de cura aqui durante as dificuldades avisos e o o o o o o o Amém.